Já estava tudo pronto para realizar o grande sonho da Laura quando a pandemia adiou os planos. A festa de 15 anos marcada para maio do ano passado ainda vai ter que esperar. A gente nem imaginou que chegaria a ser quase um ano e meio de pandemia, assim quase, né? E aí acabou que a gente foi adiando, adiando e hoje se me perguntarem, eu tô até um pouco, sabe, desanimada e tudo, mas eu tô na esperança de chegar mais perto e todo aquele ânimo voltar de novo e ser toda aquela correria. Na casa da família, as lembrancinhas, os kits de presentes para padrinhos, entre outros detalhes, estão por toda parte. O book de fotografias da debutante só foi feito esta semana. Nós remarcamos, a data inicial foi em 23 de maio, nós remarcamos mais quatro datas. A festa já está paga, a nova data é em novembro desse ano e a família espera que até lá nada mude. E que grande parte da família esteja vacinada. Com a vacinação se concluindo e bem adiantada e marcando a data já certa, já fica todo mundo mais tranquilo. A Bruna também adiou a tão sonhada festa de casamento. No ano passado, acabou casando apenas no civil. Mas agora, com a reabertura dos eventos, conseguiu uma nova data para a festa. Vai ser em agosto. No nosso caso, tivemos que adiar pela quarta vez e queríamos muito que acontecesse agora, de imediato, se possível, já na semana que vem. Mas não é possível devido à data, questão de disponibilidade com todos os fornecedores, em coincidir o horário de todos na mesma data, não foi possível. O novo decreto de Goiânia, assinado esta semana, permite que casas de eventos voltem a funcionar com 50% da capacidade. Ou até o limite máximo de 150 pessoas. A empresa de eventos do Eduardo já está no mercado há 17 anos. E só conseguiu se manter aberta graças a readequações e graças ao planejamento de eventos para o futuro. Eduardo, como é que foi isso? No começo foi difícil, você precisou dispensar colaboradores, depois recontratou. E agora, como é que tem sido esses planejamentos? Nós temos eventos já planejados daqui para cinco anos. As pessoas não pararam de sonhar com eventos, de planejar eventos, de tentar fazer festas e tudo. No começo da pandemia, a empresa de decoração e locação de móveis para festas chegou a demitir quase todos os colaboradores. Tempos depois, readmitiu a metade. E agora sente o alívio com a nova abertura para os eventos. Não vai acontecer um casamento amanhã, mas as pessoas já correram, nossa agenda já está cheia para a gente planejar e rápido. Eu acho que depois que parar essa pandemia, esse problema que nós estamos passando, seríssimo, eu acho que a gente não vai dar conta da demanda.